Se tem uma coisa que eu realmente gostaria de ver, era o remake de alguns games, né? Inclusive eu fiz até um vídeo esses dias aqui falando a respeito disso, mas hoje eu vou falar aqui sobre o game que na minha opinião é o principal deles, beleza? Bora ver então. Ok, beleza e guerreiros, eu sou o William Ruff. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre esse tema tão complexo que é a franquia Metal Gear Solid e a possibilidade desse remake de um dos games mais icônicos da franquia, que é justamente o Metal Gear Solid, o de PS1, o de 98, beleza? Vamos ver então. Mas antes, convido você a deixar o seu like aqui pra poder ajudar. Aproveita e compartilha também pra que esse vídeo possa alcançar aí todos os fãs da franquia, né? A gente trata aqui não só de Ghost Recon, a gente trata aqui dos mais diversos tipos de games de tiro tático, então vale muito a pena acompanhar. Não esquece também de deixar o seu comentário aqui embaixo pra que a gente possa desenvolver melhor o assunto, ok? Isso é bem importante e caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder os próximos conteúdos. Tem vídeo quase todos os dias aqui, então se inscreve aí e vamos pro vídeo. Então, senhores, o ano era 1998, eu tinha ali um Super NES e tinha algumas Ação Games. Pra quem é mais novo por aqui e não sabe, né? A Ação Games era uma revista que falava ali sobre as novidades da indústria e tal. Tinha uns detonados, né? Tinha umas dicas de games, tinha um monte de coisa. Basicamente o que a gente tá acostumado a ver hoje em dia em canais no YouTube, em mídia especializada de games, né? Tipo Voxel, The Enemy e tal, esse tipo de coisa. É importante lembrar que naquela época a gente não tinha nada disso, né? Então a nossa única fonte de informação em relação a games naquela época eram essas revistas, né? E Ação Games eu acho que era a mais popular de todas. E foi inclusive através dessas publicações que eu acabei tomando conhecimento da franquia Metal Gear, né? Que antes de 98 já tinha dois outros games, mas eram bem menos conhecidos, assim. Mas o game que realmente fez a franquia explodir foi esse de 98, né? Eu já curtia bastante filme de ação, de espionagem e tal. Filmes policiais, como a gente costumava chamar na época, né? Eu nem sei, na verdade, se ainda chamam de filmes policiais hoje em dia esse estilo. Enfim, eu acho que eu tô meio desatualizado na questão. Quem tiver um pouco mais de idade vai lembrar aí de alguns filmes da época, como A Colônia, Condé, Até o Limite da Honra, A Outra Face, Força Aérea 1, quem não lembra é o Harrison Ford lá. Enfim, eu curtia muito esse tipo de tema, né? Não só nos filmes, mas em livros e tudo mais. Tudo que eu achava referente a esse tipo de temática aí, eu tava pegando pra poder curtir, né? Pois bem, em setembro de 98 foi lançado aí o Metal Gear Solid, né? Pra PS1, que eu já me referi agora há pouco. E eu fiquei ali alucinado pelo game, né? Realmente ele parecia um filme jogável, né? Naquela época, coisa realmente incrível. Sem falar na história, que, enfim, dispensa comentários. Naquela época eu ainda não entendia muito de inglês, né? Mas dava, sim, pra entender que tinha ali uma história minimamente interessante sendo contada, né? Aquelas cutscenes bem feitas e tal, mostravam arquivos. A própria dinâmica, né? Das cutscenes. Dava mesmo a entender que tinha alguma coisa bem interessante ali. Eu só não entendia direito o que era, mas dava pra entender que alguma coisa interessante tava sendo dita ali. Eu só fui, de fato, começar a jogar o game um ano depois, né? Em 99, mais ou menos, final de 99. Nessa época eu ainda não tinha PS1, certo? Mas eu comecei a trabalhar numa locadora, numa estação de jogos e tal. Enfim, bem-vindo aos anos 90, né? Crianças aí de 12, 13, 14 anos já trabalhavam, brother. É assim que funciona. Eu comecei a trabalhar nessa empresa e aí eu viciei total no game, já que lá tinham vários PS1, né? E tinha o game pra todo lado. O game realmente era tudo o que eu imaginava que fosse, né? E eu joguei muitas e muitas e muitas horas. Naquela época a gente não tinha muito esse hábito de contabilizar o tempo de jogo como hoje. Mas, sinceramente, eu acho que Metal Gear foi um dos games que eu mais joguei na vida. Se eu não bati aí as mil horas, com certeza eu cheguei bem próximo disso. Eu achei interessante contar essa história aqui pra vocês, pra poder contextualizar a minha história, né? Com esse game. E porque que sempre que eu vejo alguma coisa relacionada a um possível remake dele, eu já fico a mil, né? Já fico realmente arrepiada. Aliás, o próprio Metal Gear, ele teve um remake que ficou bem padrão, diga-se de passagem. Ele saiu pro GameCube e eu cheguei a jogar esse remake, inclusive gostei bastante. Texturas novas, o gráfico remodelado, tava bem maneiro. Inclusive, pra quem quiser jogar hoje esse game, o Metal Gear, vale muito a pena jogar essa versão do GameCube, que é o Twin Snakes, que é basicamente o mesmo game do PS1, com algumas adaptações e ficou bem interessante. As animações estão com uma qualidade bem superior. Eu acho que dá, inclusive, pra jogar hoje de uma forma minimamente aceitável. O do PS1 eu já acho bem datado. Mas, ainda falando aí dos remakes, né? Não dá pra negar que ultimamente tem sido bem tenso, né? Porque cada vez que eu vejo aí um remake desses que são bem feitos, vamos deixar claro aqui, esqueçam o Príncipe da Péssia, ok? Cada vez que eu vejo algum desses remakes bem feitos, eu fico pensando, pô, poderia, né? Poderia ser aí o Metal Gear e tal. Esses remakes aí, os bem feitos, a gente pode citar aqui o Hatchet & Clank, o Shadow of the Colossus, os Resident 2 e 3, como não citar, né? E agora, mais recentemente, o Mafia, que ficou incrível, tá? Absurdo. Não é exatamente o meu tipo de game, mas o Mafia tá muito bonito. Enfim, como eu disse, cada vez que eu vejo anunciar uma obra-prima dessas aí, eu fico pensando, porra, velho, poderia ser agora o remake do Metal Gear, né? O Metal Gear foi um game tão importante pra época, até hoje, na verdade, né? E, definitivamente, ele merecia um remake, né? Mas pra que isso aconteça, a gente sabe que a gente depende da Konami, e ela não tá aí muito interessada em fazer nada nesse sentido. A gente sabe também. É uma pena, mas é a verdade. E aí, pra piorar a situação, né? A gente sabe aqui que a Konami praticamente abandonou os games, né? Pra poder investir lá naquelas maquininhas de patinco, que, diga-se em passagem, rende muito mais pra eles, até por isso eles estão cagando pros games. Só lembrando que a Konami também é dona dos direitos de outras duas franquias enormes, que eu também gosto bastante, que são Silent Hill e Castlevania. Todos eles engavetados aí há bastante tempo, assim como Metal Gear, né? É bem complicado isso. Nossa. Mas antes que saia todo mundo desse vídeo aqui, na maior bad vibe e tudo mais, cheio de notícia triste aí, existe uma luz no fim do túnel, certo? Uma pequena luz, mas existe. Existem aí uns rumores, que são antigos, inclusive, né? De que a Sony, ela estaria interessada em comprar as franquias da Konami. Recentemente, a gente sabe que a Microsoft acabou comprando a Bethesda aí por alguns milhões de dólares, e, principalmente, com a chegada da nova geração, a gente sabe que esses rumores acabam voltando com tudo, né? Inclusive, com muita gente fazendo aí até petições pra Sony, pra realmente ela engajar nisso, investir essa grana aí na compra da Konami, ou pelo menos comprar essas franquias aí, né? Eu nem preciso dizer que, caso a Konami seja de fato comprada pela Sony, muito provavelmente esses novos títulos aí, eles iriam se tornar exclusivos do PS5, né? Muito provavelmente, mas aí entra uma outra questão de lógica, né? Melhor sair apenas pra uma plataforma do que acontecer o que tá acontecendo hoje, né? Ou seja, não saindo pra nenhuma plataforma. Então, a Sony, ela nunca se manifestou, de fato, né? A respeito desses rumores, mas a gente sabe que, quando tem muita gente falando, né? Comentando a respeito, principalmente na indústria dos games, que a gente sabe que vaza praticamente tudo, não ia ser nenhuma surpresa se esses rumores aí se provarem verdadeiros em algum momento. Enquanto isso, a gente fica aqui aguardando aí as novidades sobre esses rumores, né? E torcendo pra que, de fato, alguma coisa disso seja verdade. Imagina aí um Silent Hill produzido pelos estúdios da Sony, uma Naughty Dog da vida, sei lá, um Castlevania sendo desenvolvido pela Guerrilla Games. Porra, show, né? Sem falar que com uma aquisição desse tipo, né? O Metal Gear vindo pra Sony, o Kojima com certeza ia estar aí totalmente à disposição pra poder voltar a capitanear esse novo projeto aí. Não só de um remake, mas de novos games pra franquia, né? Putz, olha, arrepia só de falar, negão. Comentei aí embaixo o que vocês acham dessa postura da Konami, né? E se concordam que a Sony realmente deveria investir pesado nessas franquias aí. Eu acho que demorou, o caminho é esse, né? Então é isso, pessoal. Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então tornem-se membro. Aí vocês vão estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui. Como, por exemplo, fazer parte do nosso squad de membros, né? E jogar com a gente de forma tática como vocês estão acostumados a ver nas gameplays aqui do canal, certo? Clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte aí da nossa família, beleza? Valeu, falou e até a próxima. 1, 2, 1, 2, 3, 4.